Vocês viram no último episódio que eu tentei fazer minha casa de cobre e eu não tinha cobre o suficiente. Cobre. Mas foi por isso também que eu desmontei a minha casa no último episódio. Inclusive, os blocos ainda estão aqui no baú. Olha eles aqui. Por isso, eu fui fazer uma pequena mineração numa caverna que eu encontrei aqui perto. Subindo esse morro, eu já vejo essa descida aqui. E eu pensei, hum, talvez eu vou descer. Então eu vim aqui. Só que uma coisa que eu não sabia é que essas cavernas davam diretamente na mesma caverna que eu andei explorando nesses últimos dias. Só que num ponto mais alto. Acabou que eu consegui uns cobres. Então eu consegui dois packs de 10 e um pouquinho de ferro. Isso foi extremamente bom. Acho que isso vai ajudar bastante pra construção da minha casa e da minha loja de casa. Bem, com esses cobres já adquiridos, eu vou colocá-los aqui na formária prontos pra esquentar. Coloca aqui. Coloca aqui. E coloca esse último. Mas no final eu consegui esquentar todos os cobres. Bem, agora que eu esquentei os ferros, é só eu vir aqui e transformar em bloco. E como dá pra ver, já vou conseguir 15 blocos. Somando com isso, dá 32. Eu tenho metade de um pack. Acertou, miserável. Isso é bom. Mas eu tenho certeza que não vai ser o suficiente. Então, eu vou ter que minerar muito mais pra eu conseguir achar todos os cobres necessários pra isso. Mas eu acho que essas cavernas não tem mais o que eu preciso. Então, eu acho que eu vou ser o primeiro a subir o Monte Everest. Que é a caverna que eu chamo. O espalho do mapa é ali no meio da montanha. Mas ninguém nunca subiu pro topo dela ainda. Não até hoje. Eu vou ser o primeiro a subir no Monte Everest. Mas antes eu não posso esquecer, obviamente, de deixar esses blocos aqui. Porque se eu morrer, já era. Eu posso perder tudo. Então, eu vou guardar isso aqui. Isso aqui. Por segurança, eu vou fazer uma bota de couro. Agora eu vou proteger da nele fofa. Então, eu vou fazer aqui o bota de couro. É bom que eu tenho bastante couro guardado ali. E bastante comida estocada pra mim. Porque eu vou matando os animais. É, me desculpem, veganos. Eu não vou repetir esse jeito. Eu acho... Ah, eu já estava esquecendo uma coisa. Inclusive, tá ficando de noite e é melhor que eu faça isso de dia. Beleza, eu tô com os materiais adquiridos. E agora é a hora de eu subir no Monte Everest. A primeira parada vai ser logo naquela entrada ali. Eu tô achando que é uma caverna. Bem, pode ser ou não uma caverna, mas eu vou entrar lá. Ok, eu tô chegando perto agora. Pelo visto, o Cleitinho já veio aqui e pegou madeira. Eu acho que foi ele. Afinal, nós dois já estamos jogando servidor. Nossa, mas é bem escuro. Tem mais ferro aqui. Pelo visto, tem muita coisa a ser explorada aqui ainda. Nossa, velho. Quase tudo louco, mas... Tem muito minério bom, mas... Se tivesse um cobre, ia ajudar bastante a continuar na minha casa ali. Nossa, mas tem muito bicho. Calma, calma, calma. Eu tenho que me concentrar. Bem, após isso, eu comecei a explorar a caverna de todas as maneiras possíveis. Pegando minérios, olhando lugares. E eu tive que ver todos os espaços da caverna pra ver se eu não deixava nenhum minério importante. Foi quando que eu apareci algo que eu já estou acostumado a ver aqui. Hehehe, boy. Mas bem, depois dessa loucura, eu continue explorando a caverna normalmente. E aí E aí Mas chegou no ponto que meu machado, minha espada e minha picareta acabaram quebrando Assim eu tendo que voltar pra casa pra fazer novas ferramentas Mas depois eu voltei pra montanha Mas bem, depois disso eu comecei a explorar mais a fundo na caverna Achando novos minérios Minérios não tive Mas eu também achei mais cobre pra construção da minha casa Mas no final eu consegui achar minhas primeiras esmeraldas Não foram nenhuma, foi duas logo A importância disso é muito grande Ainda mais que é bem difícil achar duas esmeraldas juntas Mas após encontrar as esmeraldas eu fui pra uma outra área da caverna Uma área que eu nunca tinha explorado antes E eu encontrei muito zumbi lá Era tipo, muito zumbi mesmo Então eu comecei a explorar, até que eu pensei Eu vou sair logo e escalar realmente o Monte Everest Ainda mais tá no título do vídeo Mas como eu disse, eu tinha que explorar e escalar todo o Monte Everest Então eu fui esvazer meu inventário, descer a montanha E agora eu tava pronto pra realmente escalar o Monte Everest Nossa, uma coisa só assim Que coisa bacana É, mas eu realmente subi o Monte Everest E o mais louco é que parece que tinha um micro vale ali Um micro vale nevado Que tinha um bom espaço pra construções Um pico de montanhas Eu não explorei o resto da parte de trás Mas eu fui dar uma volta E eu encontrei Uma casa É, foi isso Mas falando sério agora Eu encontrei O grande a caverna Para o centro da terra Literalmente O centro da terra Que vai pra uma caverna Que parece gigantesca Bem, chegou a hora de entrar No centro da terra E, mano, já tô vendo aqui Tá cheio de carvão Aqui eu tenho 60 toches Eu vou aproveitar pra pegar esse carvão Que eu tô precisando É, cadê meu carvão? Meu Deus, gente Internet Beleza, tem muito ferro ali Eu vou pegar todos Mais um cobre aqui Para construção Na minha casinha Que? Ah, não Porra Isso, vai embora Nossa, velho Bastante cobre Para construção Opa Mais um pouquinho De cobre Nossa, velho Ele veio um maior susto aqui Meu Deus do céu Ainda mais um maior susto aqui Ainda mais um maior susto aqui Ainda mais um maior susto aqui Olha o tanto de ferro que tem aqui Meu Deus Eu vou ficar realmente ferrado Meu Deus Eu não acredito que eu fiz essa piada Mas beleza E depois disso Eu vou continuar explorando Essa caverna aqui Ainda mais que ela tá dando Muito ferro Muito cobre E vários outros minérios Só falta o diamante mesmo Mas bem Eu acabei de sair de lá Do buraco do centro da terra Mas Agora É hora de eu plantar A bandeira Para mostrar que eu estive aqui Então Eu tenho que fazer Uma pequena avistoria Para ver Qual é a maior montanha Dessa região E eu descobri Que é essa aqui Então Eu vou escalar a montanha E vou colocar A minha bandeira Lá em cima E uma coisa Como eu não tinha corante preto Ela vai ser uma bandeira branca Olha daqui Mas bem Eu cheguei aqui No topo da montanha E agora Eu só vou ter que Montar Aqui Então Vou pegar um bloco De pedregulho Coloca aqui Vem aqui Pega a cerca Coloca aqui Aqui E agora Chegou a hora De eu finalmente Colocar A bandeira Coloca aqui E aqui Eu tenho A bandeira Que representa Que eu estive No topo Do monte Everest A maior montanha Do servidor Da loucura Craft Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar O sininho Pra sempre Receber Os próximos vídeos Me siga no Instagram Me siga na Twitch E entre no meu servidor Discord Então beleza Família Falou Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau